Querem saber como eu cheguei aqui Querem saber quanto eu loucante Que o tempo de sufoque ia passar Aquela que não rendia quer me dar E o dote na minha conta ia multiplicar Maneirinha e cabelo e fazenda Alemão chorar, palalá Você vai ouvir se tenta com a metrô Tem fila de baralha em fila Muito, muito gostou Quer se admirar, vale nada Mas nós também, só quer sucessar Atrapa até, pode ver te namorar Nós chama ela velha Você mexe pra me ver Pra domilencar Na onda Sei que você quer Fuder na onda Só vou fazer um pedido Nos apaixone E deixa no CG E quando ficar comigo Sente a vibe rolar Na onda tu desce balança Quarto cocheiro te lança Vibe que parece um sonho Ela me morde, me arranha Peque espalhado na casa Tu de marola, pilada Me apaixonei nessa roba Isso que a vida é safada Eu tenho uma Glock com o pentão de diamante Que combinou com a raba dela que é gigante Eu tenho uma Gnessy Hoje tu quer dar pra mim Veja que o mundo girou Ontem não era assim Na onda De quanto que tu gosta minha piranha Eu sei que você quer fuder na onda No PPG Tu vai descer Ao som da maneira de caber